Bom dia, companheiros, tudo bem? Aqui meu nome é Cláudio de Carvalho, mais conhecido como Fofão. Estou presidente aqui do Sindicato Zero Viários do Estado de São Paulo, um sindicato aí que já vai rumo aos 80 anos de vida e que representa aqui os zero viários no Estado de São Paulo, com exceção de Campinas, Sorocaba, Jundiaí e Guarulhos. O restante são representados aqui pelo SAESP. Um sindicato que representa uma categoria de 25 mil aeroviários no Estado, uma categoria muito grande e ativa, que contribui muito pelo PIB desse país aí afora, que é a aviação, que é um segmento muito importante no ramo do Brasil. Então, estou aqui gravando esse vídeo para prestar meu apoio e a solidariedade a essa pessoa que eu vou falar o nome daqui a pouco, que é uma pessoa que não mede esforços para ajudar os seus sindicatos filiados, a força e agora está aí na eleição, chapa 1, nos sindicatos metalúrgicos e tem todo o nosso apoio aqui. Essa pessoa se chama Miguel Torres, que é uma pessoa, como eu falo para vocês, é um amigo. Sempre estende a mão na hora que a gente mais precisa. Eu estou no ramo sindical desde 1990 e falo para vocês, nunca, nunca, nunca e nunca tive o prazer de conviver com uma pessoa como Miguel. Miguel é uma pessoa conciliadora, uma pessoa justa, de um caráter assim excepcional, que sempre nos ajuda quando a gente precisa e nos recebe com muito carinho quando a gente vai lá visitá-lo ou com alguma pendência. Então, aqui está o meu apoio incondicional à chapa 1 do Miguel Torres e toda a sua diretoria. Miguel, receba aqui o meu abraço e o que você precisar, nós estamos aqui a seu dispor. Nós somos um soldado seu. Você manda e nós obedecemos, ok? Um abraço, querido amigo Miguel e rumo à vitória e aquela frase que você sempre fala, só a luta faz a lei. É isso aí, Miguel. Um abraço, querido. Fica com Deus. Precisamos, estamos aqui às ordens, ok?